Sharon Thomas, uma psicóloga especializada em educação do Centro de Educação e Recursos Maya, em Nova Iorque, orienta pais e professores nos Estados Unidos sobre a tecnologia dentro de sala de aula. De acordo com a profissional, crianças de 5 anos não devem levar celular para a escola. No Brasil também se discute sobre este tema e em Montenegro a Secretaria de Educação e Cultura estabeleceu regras para esta prática em sala de aula. As crianças não têm um hábito, não é para ter um hábito. O que a gente combina? Cada escola, então, na ficha de matrícula, quando os pais fazem ou fazem a rematrícula, tem um item que diz que a escola não se responsabiliza e que o aparelho celular não deve ir para a escola. Só que o que acontece? Os anos finais, as crianças maiores ou até as crianças mais velhas de quarto, quinto ano, muitas vezes por necessidade da família, por organização, precisam levar o celular. Então, cada um é responsável pelo seu. Quanto ao uso do celular na sala de aula, não é permitido que eles usem o celular, porque nós acreditamos, então, quanto à educação, que a criança ainda precisa ter uma gerência, precisa ter um acompanhamento do que ela está usando, do que ela está acessando. De acordo com a pesquisadora americana, a instituição de ensino possui a responsabilidade de entender a tecnologia levada para a sala de aula e se ela, de fato, está ajudando no desenvolvimento dos alunos. Ou seja, o celular pode, sim, em determinados projetos, ser uma ferramenta de aprendizado. A não ser, muitas vezes, o que venha a ser usado, o professor, de alguma forma, usa de modo pedagógico. Alguma coisa lá em matemática, algumas coisas de pesquisa, apesar das escolas serem os seus laboratórios de informática, terem disponíveis toda essa função da informática, mas, muitas vezes, há opções e possibilidades que você pode trabalhar com o celular, que é uma maneira que vem, que a gente tem que acompanhar essa geração e que vem crescendo cada vez mais, eles têm um domínio cada vez maior e a escola acaba tendo uma competitividade, dessa maneira, então, com a informática, da criança, o que ela utiliza, mas cabe ao professor, então, se for se organizar para fazer isso, ter um bom planejamento, um bom objetivo para isso e direcionar, então, o que se quer. O importante no uso do celular é impor limites para as crianças e saber como usar as informações da internet de forma relevante para o aprendizado. Como, antes, assim, foi falado, com certeza não é um instrumento necessário para uma criança de 5 anos, mas o que a gente vê, quando a gente sai em qualquer lugar, é que os pais dão o celular para a criança, inclusive, a criança, às vezes, não tem 1 ano de idade, a criança está sentando, então, o mundo está tão corrido que a pessoa acaba dando para assistir algum desenho, alguma coisa assim, e, com isso, as crianças acabam perdendo, sim, muita coisa da sua infância que ela deve explorar, a coordenação motora, ampla, porque ela só está trabalhando a fina, a função da frustração, porque um brinquedo, quando está com outros interagindo, muitas vezes você perde, muitas vezes você ganha, essa troca que você tem com o outro ali, só tatu e o celular, então, a criança acaba perdendo muito, e os pais precisam estar muito atentos com isso, com certeza.